Um certo dia, ao ouvir pessoas cantando seu maior sucesso numa praia, Eddie Vedder foi até elas e pediu pra pararem de cantar imediatamente. Você pode achar que isso foi exagero ou ingratidão, mas quando eu te contar a dolorosa história por trás da música Black do Pearl Jam, você vai entender. Eu sou o Guilherme, e você está no Decifra Hits. Black é uma das músicas mais impactantes que um fã de rock pode conhecer. Quem assiste a Eddie Vedder cantando esse clássico pode se perguntar de onde vem essa emoção tão intensa que o vocalista transmite e que arrepia qualquer um. Bom, isso tem uma explicação. O que vemos aqui não é uma apresentação teatral ou encenação. Black carrega uma história real sobre algo que dilacerou os sonhos do vocalista e o jogou numa espiral direto pro fundo do poço. Vedder queria apenas expressar sua dor mais íntima numa canção, esperando que poucas pessoas fossem ouvir. Mas com o tamanho talento e entrega desse artista, o sucesso foi inevitável. E em pouco tempo, Vedder já estava sendo rotulado como a voz de uma geração, posição na qual ele nunca desejou estar. Mas por que a fama torturava tanto Vedder? E qual o motivo dele ter feito essa canção? Pra entender isso, precisamos voltar pro ano de 1990. Naquele ano, a cidade de Seattle estava sendo dominada por bandas de rock alternativo no que foi conhecido como Movimento Grunge. Dentre essas bandas, se destacava a Mother Love Bone, cujo vocalista, Andrew Wood, veio a falecer de overdose. Os membros remanescentes como o guitarrista Stone Gossard e o baixista Jeff Emmett eventualmente se uniram com a intenção de formar uma nova banda. Mas ainda precisavam de um vocalista. Pra isso, eles tiveram uma sacada. Lançaram uma fita demo com cinco músicas instrumentais, no intuito de encontrar alguém que gravasse bons vocais sobre ela. A princípio, eles entregaram a fita a Jack Irons, ex-baterista do Red Hot Chili Peppers, pra ver se ele se interessaria em se unir à banda. Irons rejeitou o convite, mas enviou a fita pra um amigo seu de San Diego, que trabalhava como atendente num posto de gasolina. Esse amigo era nada menos do que Eddie Vedder. Vedder gravou seus vocais pra três dessas demos, Alive, Once, e Footsteps. Mas tinha algo diferente sobre o modo de Vedder cantar e escrever. Além de cantar com toda a sua alma, as suas letras falavam de dolorosas histórias reais sobre si e sobre pessoas que ele conhecia. Gossard e Emmett se impressionaram tanto com os vocais, que fizeram Vedder pegar um avião de San Diego pra Seattle pra fazer uma audição. No avião, Vedder continuou ouvindo as demos pra obter mais inspiração. Comecei a lidar com coisas que ainda não havia lidado, e elas extraíram coisas de dentro de mim que ainda não haviam vindo à tona. Disse Vedder sobre escutar as demos de Gossard. Uma dessas demos em específico foi a que mexeu mais com algo dentro de Vedder. A que era chamada de E-Ballad. Ao ouvir esses instrumentais tão profundos e cheios de emoção, Vedder colocou tudo o que tinha guardado em si na ponta da caneta e escreveu ali mesmo no avião a letra de E-Ballad, que mais tarde seria conhecida como Black. Em apenas uma semana, Vedder já tava na banda, que passou a se chamar Pearl Jam. E logo no ano seguinte, 91, o Pearl Jam já lançava o seu aclamado primeiro álbum de estúdio, Ten. E graças a hits como Jeremy, Even Flow, E é claro a própria Black, o álbum atingiu um patamar que a banda não esperava e muito menos queria ou estava preparada. Ten se tornou um dos álbuns de rock mais vendidos da história e um dos mais influentes dos anos 90. A banda fez uma reunião de emergência para discutir o rumo que eles estavam tomando. Precisamos traçar um limite para isso não ir longe demais, eles diziam, e o limite foi traçado justamente em Black. Pois apesar da pressão dos empresários da gravadora Epic Records, a banda recusou lançar essa música como single e muito menos como videoclipe. Eles queriam evitar que acontecesse com Black o mesmo que aconteceu com Jeremy. Só pra você entender a força que os videoclipes tinham na época, antes do lançamento do clipe de Jeremy, o álbum Ten havia vendido cerca de 500 mil cópias, mas após o clipe começar a rodar na MTV, o álbum ultrapassou 5 milhões de cópias vendidas. Vedder chegou a comentar, Eu tinha a sensação que se ficássemos mais populares do que estávamos, seríamos esmagados ou nossa cabeça explodiria como uvas. Vedder não tinha apenas aversão à popularidade, ele também prezava por conservar o verdadeiro significado de suas músicas. Não é pra isso que fazemos música. Não escrevemos tentando fazer hits. Algumas canções são frágeis e são esmagadas pela indústria. Eu não quero ser parte disso, e não acho que a banda queira. E ainda acrescentou, falando sobre a música Black, tem certas músicas que nascem da emoção. Não tem nada a ver com melodia, timing ou palavras. É a emoção por trás da música. Não dá pra simplesmente dar 50% de si. Precisa cantar com sentimentos. E quando perguntado sobre o motivo de Black não virar um videoclipe, Vedder respondeu. Antes dos videoclipes, as pessoas costumavam ouvir músicas com seus fones de ouvido, sentadas numa poltrona, com os olhos fechados. E aí sua mente criava suas próprias visões. Essas coisas que vêm de dentro. Mas agora, às vezes mesmo na primeira vez que você ouve uma música, ela já vem junto com um videoclipe. E isso te rouba qualquer forma de auto-expressão. Ed Vedder chegou a ligar pessoalmente para estações de rádio para perguntar se a gravadora não tinha lançado Black como single sem a sua permissão. Apesar disso, e de toda a resistência da banda, Black foi um sucesso estrondoso. Sendo a terceira música de rock mais tocada nos Estados Unidos, em 93. Naquele ano, Ed Vedder estava devastado. Ele havia se tornado um artista deprimido e torturado pelo próprio sucesso. O problema de Vedder não era com a fama em si, mas sim com o que vem com ela. Muitas pessoas começam a pensar que você pode mudar ou salvar a vida delas, e criam expectativas impossíveis em cima de você, o que no final das contas apenas te destrói por dentro. De fato, depois da emblemática apresentação do Pearl Jam no MTV Unplugged de 92, dobraram a quantidade de cartas enviadas para a banda. Muitas delas eram sobre Black, e começavam sempre da mesma forma. A sua música salvou a minha vida. Vedder também não era contra o sucesso da música, mas sim contra a idolatria exagerada dos artistas, como ele mesmo disse. Não deveria haver nenhum messias na música. Algumas pessoas me dizem, você me ajudou de verdade durante um período difícil com uma certa música que você compôs. E eu sempre digo a eles, você superou o problema. A música talvez tenha sido como um bote salva-vidas por um minuto ali, mas eu sei do que eles estão falando, porque eu mesmo passei por isso. Com um sucesso indesejado, Ed Vedder pensou até mesmo em sair da banda para se tornar um artista independente e vender suas músicas diretamente para as pessoas de dentro da sua própria casa. Era essa a simplicidade do início da carreira que Vedder sentia falta. Como ele comentou no livro Pearl Jam 20, antes do primeiro álbum, a gente vivia num porão. Eu mijava em garrafas e só não queria levar uma multa de estacionamento. Hoje me sinto distante demais desse porão. Se Vedder estava deprimido, as coisas se tornariam ainda piores depois de um trágico evento. Sua amiga Stephanie Sargent, vocalista da banda Seven Year Bitch, havia acabado de perder a vida após um acidente. Vedder ficou devastado e resolveu se afastar de todo o caos da fama e da cidade. Ele se isolou em luto numa região desértica do litoral. Um certo dia, ele estava sentado à beira de um penhasco em frente ao mar, contemplando a perda de sua amiga quando vozes estranhas começaram a ecoar por detrás dele. Elas começaram a ficar cada vez mais altas e, curiosamente, entoavam uma canção familiar. O olhar confuso de Vedder logo se transformou num olhar deprimido e num profundo suspiro de descontentamento. Ele havia se isolado da sociedade para viver seu luto, mas lá estavam pessoas cantando aquela música que, para ele, simbolizava o excesso de popularização da banda, a canção Black. Era para ser um acontecimento normal, considerando uma música que havia estourado nas rádios. Mas naquele momento de fragilidade e luto, aquilo feriu Vedder de uma maneira que ele não esperava. Ele foi até o grupo e, extremamente irritado, ordenou que todos parassem de cantar a canção imediatamente. É lógico que as pessoas ficaram sem entender nada e ele acabou tendo que ir embora dali por ter sido reconhecido. Mas por mais que esse episódio pareça estranho, a questão ia além daquele luto e da fama. A música Black mexia com Vedder de uma forma diferente das demais, já que a sua letra havia sido inspirada em algo que aconteceu na sua adolescência e que o despedaçou para sempre. Quando tinha 17 anos, Ed Vedder foi escalado para uma peça de teatro junto de Liz Gumbel, uma aluna de uma série anterior à de Vedder. Um ano depois dessa peça, eles começaram um intenso relacionamento e, segundo seus amigos, se tornaram inseparáveis. Na época, Vedder passava por graves problemas familiares e encontrou conforto emocional em seu relacionamento com Liz. Segundo uma matéria da revista Rolling Stone, quando Liz viajou para passar férias com a família, Vedder usava o cachecol dela todos os dias em seu pescoço até ela voltar. Mas quando ela retornou, acabou rompendo seu relacionamento com Vedder, o que foi um golpe emocional muito forte para ele. Segundo seus amigos, seu mundo desabou naquele instante. Em meio a sua vida caótica e conflitos familiares, Vedder perdeu todo o seu refúgio e tranquilidade. E numa tentativa desesperada de escapar de tudo o que lembrava Liz, ele largou a escola, faltando apenas seis meses para se formar. E acabou se mudando de Illinois, seu estado natal, para Chicago. Só que mesmo após isso, Vedder levou muito tempo para se recuperar. E apenas alguns anos depois, ele conseguiu tirar do seu peito e sintetizar toda a dor daquela perda no que se tornou a música Black. Telas de pintura vazias, folhas de argila intocadas, espalhadas diante de mim, como o corpo dela um dia esteve. Aquilo que era repleto de cor e de forma, como telas de pintura e moldes de argila, se tornou morto e vazio para Vedder. Nessas linhas, também notamos que eles provavelmente tiveram um momento íntimo juntos, o que o marcou para sempre. Todos os cinco horizontes orbitavam ao redor da sua alma, assim como a Terra ao redor do Sol. Em outras palavras, seu mundo girava em torno dela. E preste bem atenção na analogia que ele faz aqui, comparando Liz com o Sol, pois isso explica algo no final da música. Além disso, o Sol representa algo grandioso, inalcançável e que traz energia vital, justamente o que ele enxergava nela. Agora, todo o ar que eu provei e respirei tomou outra direção. E eu ensinei tudo para ela, e ela me deu tudo de si. Essas linhas novamente indicam se tratar do poder de uma primeira intimidade, como Vedder comentou no livro Pearl Jam 20. Black é sobre primeiros relacionamentos. A canção é sobre deixar partir. Ouvi dizer que é impossível ter um amor verdadeiro, a menos que seja um amor não correspondido, o que é duro, pois dessa forma, o mais verdadeiro é aquele que você não poderá ter para sempre. Agora, minhas mãos amargas se esfregam sob as nuvens do que um dia foi tudo. Todas as imagens foram completamente banhadas em preto, tatuando tudo. Vedder esfrega as mãos como se tentasse tatear algo que um dia era tão palpável, mas hoje é algo etéreo ou intangível, como uma nuvem. Além disso, aqui as imagens representam as memórias do seu relacionamento, enquanto o preto representa o vazio e a tristeza, que estão tatuados nele, já que a sua perda o marcou para sempre. E agora minhas mãos amargas juntam cacos de vidro do que um dia foi tudo. Todo o amor deu errado, transformou meu mundo em escuridão. Tatuou tudo o que vejo, tudo o que sou e tudo o que serei. Sobre a letra, Vedder comentou, é uma história real, algo que realmente senti e ainda sinto sempre que canto. E isso é apenas amplificado pelo fato de Vedder entregar cada vez mais de si enquanto a música progride. E ele continua até chegar no que eu considero a parte mais emocionante da letra. Eu sei que um dia você terá uma vida maravilhosa. Eu sei que será uma estrela no céu de outra pessoa. Ele aqui demonstra a maturidade de desejar o melhor para sua amada, mesmo sabendo que não a terá mais. E mesmo sabendo o quão difícil isso é. O interessante é que agora ela não é mais o sol. Ela tá tão distante que hoje ela é uma estrela no céu de outra pessoa. Mas por quê? Por que não pode ser no meu? Sério, se você nunca se arrepiou ouvindo isso, cara, escuta de novo, você tá ouvindo errado. Músicas como Black precisam ser apreciadas como o Ed Vedder comentou, com fones de ouvido, sentado e de olhos fechados, já que muitas vezes elas guardam as dores mais profundas de um artista. Assim como essa música aqui. Nela, Chester Bennington revela um trauma que o consumiu desde a sua infância até os últimos dias da sua vida. Pra saber mais sobre essa história, é só clicar nesse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo.